Olá, eu sou Maria Goretti Maciel, sou coordenadora científica da Academia Nacional de Cuidados Pariativos e tenho um importante convite para você. Trata-se do 4º Congresso Internacional de Cuidados Pariativos, promovido pela Academia, pela NCT, que terá lugar na cidade de São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, entre 6 e 9 de outubro de 2010. Este Congresso será um marco na história do cuidado pariativo no Brasil, é o que esperamos e esta é a sua missão, porque tem como tema central educar para pariar. A nossa intenção é discutir formas diferentes, meios de ampliar a educação em cuidados pariativos para todos os profissionais do Brasil, assim como discutir também políticas de medicamentos, políticas de saúde, formas de implementar de fato estratégias para ampliar o cuidado pariativo no Brasil. Todos nós somos responsáveis pelo sucesso desse evento e espero que todos participem muito ativamente de todas as atividades.